Quem estava nesse carro, Maruã? Quem era a pessoa que apertou esse gatilho? Você sabe então? O carro não era teu? Quem estava ali dentro? Por que você ficou um ano foragido e escondido? Quem estava dentro dessa porcaria, dessa caminhonete? É a grande pergunta. Quem era esse maldito que estava nesse carro então, se não era você, Maruã? Quem é a pessoa que estava dentro desse carro, rapaz? Se não é você, por que então que coloca a tornozeleira na perna de um cara desse? Qual o motivo então? Qual o motivo de colocar a tornozeleira na perna dele então? Me fala. É pra quê? Qual a intenção? Ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vocês estão fazendo um desserviço pra sociedade. Lógico que é o trabalho de vocês, desembargadores. Agora, dizer que não há indício, o maior indício é que o veículo dele estava lá. Outro indício, ele estava foragido mais de um ano. Ou seja, não tem prova suficiente? Ah, tinha uma garrafinha lá de água. As digitais dessa garrafinha não comprovaram. A imprensa nem ficou sabendo que fizeram perícia em garrafinha de água. Como que surge essa informação agora, gente? Vocês estão querendo plantar o quê em Rondonópolis? Vocês estão querendo fazer que a sociedade acredite em quem aí? Cadê esses canalhas desses políticos de Rondonópolis que não fazem porcaria nenhuma? Cadê vocês aí, gente? Porque o cara que morreu era pobre, né? Porque o cara que morreu não tinha dinheiro, é isso? Rondonópolis não tem político de saco roxo pra enfrentar poderosos aí, não? Rondonópolis tem senador aí. O que você está fazendo aí, senador? Pra defender principalmente uma pessoa aí que precisa agora de uma explicação. Morreu. Morreu de forma covarde. E aí o que vão fazer? A revolta minha aqui, gente, é porque poderia ser qualquer um de nós. Poderia ser até você que está assistindo. E aí, sendo que você é uma pessoa trabalhadora, é honesto, aí a gente iria ficar aqui quieto, sabendo que uma injustiça dessa acontece. Injustiça, já sabemos que acontece na porcaria desse país, que infelizmente, bando desses políticos canalhas que estão, só serve pra beneficiar eles mesmos. Tanto é que a porcaria de uma deputada ou senadora Joyce Heisman, sei lá o nome desse demônio, tá hoje enfrentando uma tal de CPI de fake news. Ah, vai te lascar, gente. Vai te lascar. E eu me revolto, eu não vou dar nomes aqui nessa porcaria. Olha só o que eu vi agora há pouco aqui. Eu vou só mostrar pra vocês entenderem que também essa política nossa é uma merda. Eu me revoltei quando eu vi isso aqui. Deixa eu ver se eu acho estranho aqui. Só pra vocês entenderem que é... Aqui, ó. Eu até não vou mostrar, não vou mostrar de longe aqui. Olha isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um documento da Câmara Municipal de Cuiabá. Isso aqui, gente, sabe o que que é? É uma moção de aplauso pra um síndico. Os vereadores aqui em Cuiabá estão preocupados em dar moção de aplauso pra síndico. Ah, vai te lascar, vereador. Pô, vocês estão pensando em quem aqui em Cuiabá, cara? O papel que vocês imprimiram pra fazer essa porcaria de moção de aplauso saiu do meu bolso. E eu não autorizo fazer isso. E por que fizeram, então? Moção de aplauso pra síndico. Qual é o papel relevante de um síndico? Pô, me fala. Qual é o papel relevante hoje de um... Mostra a cara desse Maruã aqui. Qual é o papel relevante de um deputado ou senador pra encarar esse Maruã lá em Rondonópolis? E ninguém tá fazendo nada. Ninguém tá fazendo nada. E me fala. Vocês vão fazer? Não vão. Porque já passou um ano. O filho do Fábio que morreu já tentou se matar três vezes. Já mostramos aqui o pulo dele com faca que ele cortou. A esposa está em depressão profunda. Já não trabalha. Eles estão passando fome, necessidade. Quem ajuda eles são os vizinhos. E aí? O prefeito de lá, Zé Carlos do Pátio, já ajudou essa mulher lá? Tenho certeza que não, né? O que vocês estão fazendo? Seus bandos de covardes. Vocês são bandos de covardes, cara. Por isso que eu falo. A política... Muitos falam. Arthur, você tem que entrar na política. Eu não entro nessa desgraça. Eu não entro e não vou entrar. Vocês nunca vão me ver pedindo voto porque eu não vou entrar. Porque no dia que eu entrar, ou me matam, ou eu mato alguém. Porque eu não combino eu ficar no meio de coluna de bando de canalha. Que infelizmente é a política. Será que vocês estão entendendo hoje mais ou menos isso? Ou não? Vocês acreditam em política honesta? Você acredita que ano que vem vai chegar a época de eleição? E muitos dos caras de pau hoje que estão até no veículo de comunicação vão falar e vão pedir voto pra você aí falando que olha, eu sou a mudança, eu sou a renovação. Confia em mim, vota em mim. Você acredita? Mentira. Ele quer o dinheiro. Ele quer exatamente aquilo que tem lá pra ele usufruir do bom e do melhor. Arthur. Ele não pensa em ninguém, não. Agora, quem não tá pensando também é lá em Rondonópolis. Não tô vendo nenhum político se manifestar. O Fábio era pobre, né? Por isso. Ganhava um salário mínimo por mês. Vai se preocupar com o pobre? Agora devem ter pensado o seguinte. Olha, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos esquecer isso aqui, não vamos falar. Até porque boa parte da comunicação, da mídia e Rondonópolis fizeram isso, né? Não noticiaram. E nós estamos noticiando. E não esquecemos, tá? Nós não esquecemos. Acharam que ia esquecer, né? Acharam que, ah, isso aí vai passar batido. Daqui a dois meses ninguém fala mais nada. Passou um ano e um mês e estamos falando.